Música Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada, tudo bem com vocês? Então hoje, gente, eu vou fazer um deck tech do meu deck preferido Do meu deck que, assim, eu sonho com ele Eu vou falar sobre o deck da Shell Dread Vocês já me pediram falar sobre esse deck anteriormente Muitas outras vezes, tá? E eu sou meio relutante em fazer deck tech, mostrar listas, assim Porque eu acho que perdi um pouco da ideia, né? De você começar um deck evoluindo ele Quando você pega a lista, você já... Claro, tem gente que não faz isso, mas a grande maioria pega aquela lista Copia a lista e você perde toda a diversão Que é você pegar o deck, montar, tirar a carta, colocar a carta Melhorar a carta, pegar carta diferente, faça o efeito parecido Custo menor, custo maior, fazer curva animada É a parte mais legal de ter o deck é construir o deck Então o pessoal pega a lista e perde toda a diversão, né? Sem contar que fica chato Então eu sou meio relutante com listas, mas vou fazer o deck tech também Porque eu penso da seguinte maneira Se você encarar um deck parecido com o meu Pegar o Shiner aí de comandante Pegar o Mikkel de comandante Então eu uso mecânicas parecidas com a mecânica da Shell Dread Vocês vão conseguir ter aí um desempenho legal contra ele Sem contar que é o meu deck preferido É o deck que eu mais jogo, mais tem gameplay com ele Porque realmente é um deck bem forte, né? E hoje é o dia de vocês conhecerem o meu deck preferido Shell Dread Reanimator Um pretor, um comandante pretor, sete manas Com travessia de pântano, seis, seis No início da minha manutenção Eu vou devolver uma carta do meu cemitério Não, não do cemitério, do meu cemitério Pro campo de batalha E cada oponente tem que ser uma criatura no início da sua manutenção Por que que eu quis montar um mundo black? Por que que eu escolhi a Shell Dread? Eu sempre, o preto foi a minha cor, eu sempre fui a minha cor preferida E das colors pies, todas elas tem uma fraqueza O preto tem sua fraqueza, o azul tem a fraqueza dele O verde, o vermelho, o branco Mesmo em color tem sua fraqueza A fraqueza do preto, na minha opinião É a fraqueza mais fácil de ser contornada Qual que é a fraqueza do preto? Ele tem duas principais Lidar com permanentes que não sejam criaturas em campo de batalha E devolver e reutilizar mágicas que não sejam de criaturas do cemitério O que que eu queria fazer? Eu queria fazer um deck que fosse versátil Que eu pudesse jogar contra uma Narset, contra um Brago Contra uma Vassim Contra um deck Abzão Contra um Mardu Enfim, eu queria fazer um deck que conseguisse lidar muito facilmente com qualquer situação que eu pudesse encontrar E a mecânica que eu achei foi através do Reanimator É claro que construir um deck monocolorido é muito mais difícil do que com um multicolorido Porque você consegue compensar as dificuldades de um com o outro Quando você faz com um monocolorido você não tem essa habilidade O que que você mais pode fazer? Recorrer a artefatos ou a estratégias que existam dentro da própria Color Pie para que o seu jogo flua E eu quando criei a Sheldred Claro, fui melhorando com o tempo E isso é uma coisa interessante Assim como os pokémons, os decks precisam evoluir também Eles também evoluem Então, até eu vou apresentar o deck hoje Mas saibam que ele sempre está em constante movimento e constante evolução Assim como o deck de vocês, né gente? Pelo amor de Deus Não deixa o deck do mesmo jeito, né? Todo mundo vai saber calterar O que vai ter que responder O que quando não vai, né? E o deck se torna fraco Bom, enfim Vamos lá o que interessa, né? Vamos falar do meu deck Maravilhoso O deck que vocês adoram Bom, o meu deck da Sheldred Ele conta com 37 lentes Sendo 28 delas lentes básicas Aqui, ó 28 lentes Além das 28 lentes Ele tem 9 outras lentes Que também fazem diferença no deck Rogues Passage Às vezes é interessante, né? De acordo com a sua estratégia Dá um imploqueável para a sua criatura, né? Às vezes você precisa que cause um letal Você quer, de repente Que uma criatura que você tenha Dê dano no oponente Para que desencadeie alguma habilidade Então É importante ter esse tipo de carta no deck É muito interessante mesmo Nós temos Vesúva É uma carta engraçada, Vesúva, né? Você, conforme ela entra em jogo Você pode escolher um terreno Que está em jogo E se fizer isso Ela entrará virado como uma cópia Do terreno escolhido, né? Quando eu uso isso Normalmente é quando tem algum terreno Poderoso em campo Ou quando está falhando a minha mana Eu consiga pegar um terreno De duas manas Vamos supor Uma, sei lá Bounce Land Eu copio uma Bounce Land Ou Não sei Uma Tango Ou uma Dua Que eu possa ter versatilidade de jogo É legal quando você faz com Quando o jogo está mais avançado De repente você ter algum tipo de É... Não sei Tempo do Falso Deus, né? Em que como não é um terreno lendário Você consegue ter dois Daí, né? Uma cópia do outro Né? É interessante Eu gosto muito desse tipo de terreno Me salvou já algumas vezes, tá? Eu tenho Nictus O deck é monocolorido Eu viro muita devoção Eu tenho bastante permanente Então é interessante ter isso ali Na hora de rampar E as Nictus pra mim É um dos melhores terrenos Feitos assim Pra qualquer tipo de deck Envolver Wilds É a mesma coisa que eu falei No Gadoc Né? Você Quando você Quebra o Envolver Wilds Vai pro cemitério Você tá filtrando O teu deck Com mais uma carta Então além de você tirar Essa do deck Você tá colocando outra Né? Tirando do deck Colocando em campo Então tá deixando O teu deck menor E aí mais suscetível A você pegar As cartas que lhe interessam, né? Lá temos o Urborg Todos os terrenos São pântanos Em adição aos seus tipos Quer dizer Não importa se o cara Tá jogando de Izete Tá jogando de Azórios De Boros Você vai lá Faz ele E a sua xodrad Vai com certeza Conseguir visitar o cara Lá bem mais facilmente Né? Sem contar Que isso aqui Vai entrar em estratégia Contra um Com outro Outro terreno Que eu tenho Que é o Cofre da Kabala Então já que todos os terrenos São pântanos, né? Todos os terrenos que você tem Não importa se você baixar ali Os outros pântanos Que você tem ali Aliás Os outros terrenos que você tenha Todos eles vão ser pântanos Inclusive ele Então na hora de você virar ali Pra gerar Apagou duas manas Virou Acionou um pântano Pra cada pântano Que você treina Então ali No turno Seis Ali se você tiver O Urborg em campo Com certeza eu gero Pelo menos seis manas Além de todas as manas Que eu consigo gerar Templo do Falso Deus Também dispensável Em qualquer deck De Commander Né? Quando você tiver Cinco ou mais Lens Ele gera duas manas Em colores É legal Começa a rampar Lá no final Ali É meio Meio do jogo Na verdade Cinco turnos ali É tranquilo Polity Meier Por que eu tenho Esse tipo de carta? Ah, mas ele tá virado Qualquer pântano É melhor que isso Realmente Qualquer pântano É melhor que isso Só que qualquer pântano Eu não tenho cycling Às vezes eu tô Ferrado de mana já Eu não quero mais mana Sabe? Eu quero uma coisa boa Eu quero uma criatura Faço um turno do cara Lá e compro uma carta Interessante Por último Número importante Quartal é um fantasma É legal quando você coloca Algum tipo de terreno Tipo Valakut Eu confundi Valakut Tá ótimo Se coloca Algum tipo de terreno Que te cause dano Algum terreno Ali que seja Ou às vezes O cliente O oponente Aí, né? Ou às vezes O oponente Tá lá com pouca land Você quer ser mais Ferrado com ele Se lá estoura Dole Estoura A tango Dele A bounce O cara vai buscar Uma land Lá Mas, né? Diminui o ritmo De jogo dele Além agora Das lendes Vamos para As 26 criaturas Que meu deck tem E elas são divididas Assim como o Godok Em criaturas Que fazem parte Da estratégia principal E não fazem parte Da estratégia principal Vamos começar Pelas aquelas Que não fazem Parte As 12 Que não fazem parte Nós temos ali O X Por ordem De mana De custo de mana Eu tenho O X Por site Uma mana Paga uma mana Feliciana Mais X Removo X Marcadores Da permanente alvo Ele ganha mais um Mas era para cada Marcador Removido As maneiras Para lidar Com planos walkers Por exemplo Para lidar Com terrenos Lá Que Enfim Entram com marcadores Para você lidar Com algum tipo De encantamento Que entra com marcadores Que faz bicho Com marcador Enfim É muito interessante Ter esse tipo de carta Como custa uma mana Você pode fazer isso Se você só tem uma mana Você faz uma mana Feliciana Mais um Você tira O marcador Às vezes É o suficiente Para o cara Não lutar Um planos walker Vampire Nighthawk Vampire Nighthawk Ele tem voar Ele tem lifelink E tem death touch Se ele morrer Ele vai levar Alguém junto E vai tirar a vida E tem voar É um excelente blocker É a carta mais Vanilla Que eu vou ter No deck Inclusive E olha Que eu acho Ela muito boa Erebus O fato De ele não Deixar os caras Ganharem vida É muito bom Mas o bom também É que você consegue Ali comprar carta Pagando duas manas Vai comprando cartinha Ali Vai comprando a carta Do oponente Às vezes o oponente Vai fazer alguma coisa Vai responder Então você vai Você gera tudo de mana Que eu mostrei Com o Borg Com o Cofre da Cabala Você gera um monte de mana Você compra um monte de carta Você não se preocupa Que vai ter outras cartas Que dão vida Então é tranquilo Tranquilo Sem contar Que é um 5-7 Indestrutível É difícil lidar Com cartas indestrutíveis Não precisa nem dizer isso Abantesma da cripta Todos meus pântanos Geram uma Mana preta A mais É legal porque é assim 4 manas Né Então 4 manas Vamos supor que eu tenha 4 pântanos GD e FCL No próximo turno Eu estou gerando 8 No quinto turno Eu posso fazer ela Então Só que eu tenho maneiras Mais fáceis de fazer ela Vocês já aguardem Para vocês Como tudo no meu deck Aqui vocês vão ver Ele tem um culto de mana alto Tá Então É importante ter esse tipo Esse tipo de carta É carta-chave no deck Muita carta-chave Inclusive Além do que ele tem Um Storkir aqui Dá para matar Para o Storkir As vezes Verexian Briterator Uma das melhores Cartas pretas Na minha opinião Quando você baixa isso Aquele teu amiguinho Que joga de zurgo De monohed Vocês amam o monohed Amam Não sei o que vocês veem Aquele zurgo Tocador de sino Não sei o que vocês veem Naquele cara Então você baixa isso aqui O cara para lidar Com isso aqui O cara vai ter que Rebolar demais Detalhe Quatro humanas Cinco Cinco Primeiro Que ele não vai Ele não vai querer Blockar nunca Tá E outra Que se ele quiser Tirar isso aqui Ele vai ter que dar dano Certo Se ele der dano Ele vai ter que sacrificar Aquele impermanente É muito legal É legal você jogar Até a gente dando Uma dica aqui Usar contra Engolgaris Você faz com Que ele lute Com criaturas Toda edição Tem uma carta verde Que faz isso O verde é muito próprio De ter isso Você obrigar uma criatura A lutar com outra Faz ele lutar Contra o Frexian Briterator Arrasou GG Faz três manas Ele Com quatro Você conseguiu baixar ele Com uma mágica De uma mana Você consegue fazer isso A habilidade de uma criatura Às vezes Você consegue já prejudicar O cara a partir Do quarto turno Diz Christian Demon Quatro manas Seis seis Voar O cara tem que Sacrificar uma criatura Para que eu vire ele De qualquer marcador De mais um Mais um nele Tá legal Se o cara tiver Um deck de ficha Ficou fácil Mas se não tiver Se o cara tiver Que fazer coisas ali Menabulações Para lidar com ele Já é mais complicado E seis seis Voar Cara é uma porrada Blood Gift Demon Uma arena Frexiana com asas Tem que ter manutenção Algum Na minha manutenção O jogador alvo Comprar uma carta E perder um de vida Eu nunca usei Em outra pessoa Mentira Teve uma vez Que eu usei O cara estava com dois de vida Aí eu usei Maldade Mas você nunca vai Nunca sabe Nessa um de vida Que o cara compra ali O cara não tira Uma coisa que Que salve Então é sempre Usar em vocês Magos do cofre A mesma coisa Com o cofre da cabala Só que quatro quatro Mesma habilidade Inclusive Pague dois vidas Você não panta Um para cada pântano Que você controla É maravilhosa Essa carta Dread Você vê Se tem uma criatura Causa dano em você Você destrói a criatura Simples Conceixador de almas Eu não sei o nome Dessa aqui em inglês Nem em português Tá em espanhol Toda vez que uma criatura Morre Que não seja ficha Você compra uma carta Como todo turno Está matando criatura E você tem muita Possibilidade De matar a criatura Né Então fica fácil Comprar a carta Obelix On Uncharted Não é porque Ele é quatro quatro Voar E atropelar Não é por causa disso O legal dele É a habilidade do cara Não Cada vez que ele for Tutorar alguma coisa Do deck Ele vai perder Dez de vida Quando o cara estoura Fetch Ele perde dez de vida Quando ele estoura Um Wolverine Ele perde dez de vida Porque está procurando No Grimorio Né Difícil lhe dar Por último Não é menos importante Dessa primeira parte Colosso do Aço Negro Essa carta aqui É muito da maravilhosa Embora ela Toda vez que vai para o cemitério Tem que ir rebaralhando o deck É muito fácil Tutorar ela E castar ela É muito fácil Fazer isso Então Indestrutível Infectar No próximo turno Se o cara não tiver Como bloquear Já era Além dessas doze cartas Eu tenho outras quatorze Que fazem parte Da estratégia principal Do deck Gont Qual é basicamente A estratégia principal Do deck Então as criaturas Não tem obrigação De ficar no campo De batalha É interessante Que elas ficam No cemitério Então Você voltando Ela desencadeia A habilidade E a habilidade Delas voltando em campo Toda vez que ela Voltar em campo Ela vai desencadear A habilidade delas O Gont Por exemplo O Gont Uma vez que ele Entra em campo De batalha Eu olho as quatro Do topo Do oponente Eu pego Uma carta Exilo Ela de cabeça Para baixo Pode ser de cabeça Para baixo Também Mas tem que ser Virada para baixo Também Você exila Ela de cabeça Para baixo Você pode castar Ela A qualquer maneira Que você tivesse Castá-la Usando qualquer tipo De mana Para pagar o custo Dela É muito legal Esse tipo de carta E deixa sempre O oponente Numa dúvida Ele sabe O que existe No deck E agora Você também sabe Você pode usar Aquilo contra ele Então é muito legal É muito legal mesmo Mas aqui É um 2-3 Death Touch Então se morrer Vai levar alguém Junto também Com ele Nekatau 4 mana 2-1 First Strike Quando entra Destrói a criatura Alvo Que não seja Preta E não seja Artefato Legal Sacrificou Voltou Sacrificou Voltou Vocês já vão entender Essa ideia De sacrificar Voltar Robô Triste Simulacro Solene Entrou em jogo Tutorou Carta Saiu do jogo Comprou Aliás Entrou em jogo Tutorou Carta Terreno Entrou em jogo Tutorou Terreno Saiu Comprou Carta Entrou Tutorou Terreno Saiu Comprou Carta Formicóio Toda vez que ele morre Ele vira 2 bichos Daí no outro turno Ele volta Vira ele de novo Daí faz mais 2 bichos Quando morre Cara Uma excelente carta Eu acho uma das melhores Cartas de Magic Até hoje Não entendi Como eles reprintaram Isso aqui em Commander E ainda assim Essa carta é muito cara Death of Blood Eu já fiz isso Contra um Atrax Uma vez E cara O cara desistiu Quando ele entra Em Commander Você remove Todos os marcadores De todas as permanentes Inclusive as suas E ele ganha Mais um mais um Para cada vez Que você faz isso Então o cara Ele tinha uns 8 Planeswalkers Ele já estava Um jogo bem avançado Eu fiz esse cara Ele virou Um 38 38 O cara não tinha como Responder No outro turno Ele desistiu Noxius Guerruch Entrou em jogo Você destruiu a criatura E ganhou a vida Em É igual A resistência Da criatura Sem contar Que é um 5-4 Menas Miquelso Miquelso Sem contar Que Miquelso É um excelente Comandante Também Tá gente Ele é um comandante Extremamente forte O que acontece Morreu Voltou Lembra Tem um Dain Tirando o Necratal Ali Que o Necratal É um humano Então ele não Não tem a habilidade Do Miquelso Mas Ele Com a sua capacidade Tem essa habilidade De ir e voltar Quando destruídas Né Alguma coisa assim Dá pra você Uma vantagem Bem grande Antes que vocês perguntem Eu não tenho Triskelio no deck Eu não gosto De jogar com combo Então Mas se eu quiser Colocar o Triskelio Em combar Eu combo Primordial Sepulcral Na vez que ele entra Eu pego Uma criatura De cada cemitério De cada oponente E coloco o jogo Sobre o meu controle Também a mesma coisa Se eu puder fazer isso Mais de uma vez Por turno Eu pego várias criaturas Aborrent Overlord Essa carta aqui Ela tem uma função Específica no deck Qual que é? Quando ela entra Em campo de batalha Eu coloco Uma Um número de arpias Um um Igual ao número de devoção E no início Minha anotação Sacrifico uma criatura Eu estou com os dois Em campo Tá Minha anotação Sacrifico uma criatura Sacrifico ele mesmo Minha anotação Triga ela também Eu volto Faço tanto X arpias Minha próxima anotação Sacrifico ele Entra X arpias de novo E por aí vai É Muito Chato Demônio das cicatrizes Rúnicas Quando ele entra Em campo de batalha Eu totoro uma carta Legal você pegar Algum Um certo Planos walkers Aí bacana Que deixa as pessoas Com 10 de vida Que a gente já vai chegar lá Esses quatro aqui Eles nem entram Diretamente Na estratégia do deck Mas também não estão fora Então os quatro São Eldrazes Tá O Lamog É forma interminável Por que que eu tenho O Lamog Quando ele entra Em campo de batalha Quando eu casto ele Da mão Eu via meia castar do pé Quando eu casto o Lamog Eu via duas permanentes altas Então aí É nessas horas Que você consegue lidar Com aquele encantamento Chato Consegue lidar Com aquela permanente Que você não consegue lidar direito Ou então Na pior despoz Eu via dois terrenos Esse contato bateu Inestrutível Bateu De low 20 cards O outro Lamog Tá Também mesma coisa Quando ele castou Ele destruiu Uma permanente E tem o Any Creator 4 Que também é uma coisa Bem bacana Eu vou até deixar Esse aqui de lado Porque eu vou voltar A explicar uma outra Coisinha pra vocês It betrayals Toda vez que o oponente Sacrifica uma permanente Ela entra em campo Em batalha Sobre o seu controle Você tá sacrificando Criatura todo turno Todo turno vai entrar Criatura pra você No turno do oponente Bacana né Qual que é o barulho Do Enhaku Essa é a pergunta Que não quer calar Qual é o barulho Do Enhaku Vocês tem que escrever Nos comentários Lá do outro vídeo De uma hora Tem que escrever Nos comentários Qual o barulho Que esse polvo Se tenta cruel Faz aqui Quando chega Ele não faz Barulho nenhum Qual que é o barulho Dele É o maior mistério Do mente Que tem que Não fazer Um barulho Pro Enhaku Mesma coisa Gente Enhaku Entra em campo De batalha Controla o oponente Então eu vou escolher Qual criatura Que ele vai destruir Eu vou controlar Qual criatura Que vai entrar pra mim Eu vou controlar Como vai entrar Os triggers É muito bacana Tá É o suficiente Pra atrapalhar O cara Por um bom tempo Porra O cara colerou a mesa O cara fez uma parada Ali que jogou tudo No cemitério Você vai fazer isso aqui Entrar no cemitério E vai embaralhar O cemitério No deck Cara Com o jeito Que eu tenho De tritor Aqui no deck É muito fácil Contornar isso também E é melhor Ter isso Embaralado no deck E você não ter Que trigar Do que exilar E isso você não tem Nem como mexer Não é mesmo O meu deck Também conta Com Doze Artefatos Então eu tenho Evolving Charles Ele entra Ele custa zero Mas ele entra Multi-Kicker 2 Cada vez que eu paguei Multi-Kicker Ele entra com um marcador Tá Então da vez que eu virar Ele vai virar Uma mana Incolor Pra cada marcador Que tem nele Bijuteria do viajante Tá Eu pago uma mana Pago duas manas Viro Sacrifico Procuro um terreno E coloco em jogo Virado Beleza Quando eu faço isso Eu tô Mesma coisa que Envolver o Wavs Eu tô tirando uma carta Do deck Jogando no cemitério Pegando uma outra Carta do deck E colocando em campo Eu tô filtrando o deck Universal Solvent Mais ou menos A mesma ideia Que tem o Olamog Eu consegui Me livrar De permanentes Que eu não consigo Lidar Entendamentos Chatos Terminamento azul Sabe Um Rest in Peace Né Difícil ter aí Mas Se precisar usar Usa né Só ring Básico Tirador de mana Elixir da imortalidade Isso aqui é interessante Quando o cara faz Rest in Peace Faz aqui em resposta Pra embaralhar O teu cemitério No deck E você ganhar Cinco de vida Ou quando você Tiver morrendo Também né Isso serve Às vezes não é A melhor estratégia Mas pra se manter Vivo Enquanto tu tá jogando É melhor Torque Vessel Eu confesso Gente Que nesse deck Torque Vessel Não é exatamente A melhor carta Você deve ter reparado Que nas lendas Eu não tenho ali A torre do relicário Porque às vezes Descartar as cartas Que você tem na mão É a bandeira mais fácil De você deixar O teu cemitério maior De qualquer maneira Eu venho anotado Nos últimos jogos Que é interessante Ficar com bastante Carta na mão Porque eu tô com decks Que já aprenderam A lidar com o meu Então eu tô Exilando o cemitério Então é bom Eu ter esse tipo De carta No deck Também Obelisco instável Por sete mãos Posso virar Destruir a permanente Alvo Vorm Pornstorm Mesma coisa É como se fosse um Sworing piorado Entrou virado Ali Adicionar duas Manas em colores Lentes Estas planares Essa carta Em todo deck Monocolorido É obrigatória A ideia É que você tenha Terrenos nevados Por quê? Porque Quando Lentes Entrarem em jogo Você poderá remover De jogo O terreno Algo que você controla Toda vez que um terreno Com o mesmo nome Do card Estampado For virado Para os irmãos O seu controlador Adicionará A sua própria Retrava de mana Uma mana De qualquer tipo Que aquele terreno Produza O que eu quero dizer Com isso Se você Falar Para pântano Igual eu Os pântanos Do adversário Vão virar Uma mais Detalhe Se tem Urborg Em campo Então os terrenos Deles vão adicionar Duas também A mais Então é interessante Você fazer Para Terrenos nevados Certo De qualquer maneira Se tiver Urborg Ele vai Virar pântano Mas ele não vai Girar uma mais Pelo menos De qualquer maneira Isso aqui é o suficiente Você ter isso aqui Para você desencadear A estratégia de jogo Mais rápido Weep of Erbos Legal Todas as criaturas Tem Life Link Então lá Aquela coisa De tirar a carta Com o Erebus Lá Não tem problema Não tem problema Porque você tem Bastante vida Você consegue Usar isso Bastante vezes Tá E o Drazi Monument Quando você não tem Lá o Overlord Isso aqui é interessante Porque você tem Que sacrificar uma criatura Em todo turno E você vai Trigar junto com ela Então sei lá Porque o que acontece Se você não tiver Criatura No campo Se tiver no cemitério Você primeiro Vai trigar ela E daí Vai sacrificar Em torno deles Não vai significar Showdred Só se não tiver Nada no cemitério Mas daí Enfim Você tem que Estabelecer uma estratégia Para que você consiga Contornar esse tipo de coisa Então beleza Você fez lá Showdred Tá retornando Criatura E tá Sacrificando com ele Ou então No caso Se tiver mais uma criatura Você sacrifica a criatura E volta lá mesma Ou uma outra Que tiver mais interessante Mas o detalhe Das questuras Serem mais um Mais um E serem destrutíveis E voar Deixa o deck Bem Bem avançado Por último E menos importante Outra carta Obrigatória Em qualquer deck Monocolorido Queija de Sun Quando eu volto Essa carta Eu lembro daquela Midnight Sun Que é a música do Halloween Muito boa Halloween Adoro Halloween Queija de Sun Então quando eu entro em campo Eu escolho uma cor Criaturas que eu controlo Da cor escolhida Já eram mais um mais um E toda vez Que a habilidade De adicionar uma mana De uma cor que eu escolhi Eu adiciono uma mana a mais Daquela cor A minha reserva de mana Bem legal Eu tenho dois encantamentos Para esse deck Primeiro Arena Frexiana Eu vou comprar uma carta E perder um de vida É legal gente É legal você comprar A bastante de cartas Se eu tiver as quatro cartas Que me fazem comprar Carta nesse deck No campo Eu consigo comprar quatro cartas Por turno e perder três de vida Eu tenho E Whip of Herbos Então eu consigo ganhar vida também Tem várias coisas Com o If Link Também ali né Então é interessante Porque Eu não vou perder tanta vida Por mais que eu perca vida Eu ganho vida também E Grave Packed Isso aqui é interessante né Quando sacrificou a criatura Por causa disso aqui Ou por causa do Overlord lá O cara teve que sacrificar A criatura também Então diminui O borde do cara também Eu vou ter quatro Planas Walkers Nesse deck Obdelixis É interessante Tanto para comprar Carta Quanto para remover Criatura O mais um Ele vai comprar a carta E o menos três É destruir a criatura É interessante para as duas coisas O menos seis dele Tipo whatever Quase nunca uso Liliana Vess Eu gosto Ela muito forte Porque assim Ela entra com cinco marcadores Eu posso tutorar duas cartas Antes dela morrer Se ninguém bater nela E eu vou fazer o cara Descartar a carta Obviamente Eu sempre uso para tutorar a carta Cinco anos Eu posso tutorar uma carta E põe no topo Daí eu uso a habilidade dele Comprar a carta Ou da arena flexiana Então é tranquilo Embora as outras Venefrania É no início da manutenção E o que eu tenho que fazer depois Mas enfim Sorin Markov Seis manas Deixei o cara com dez de vida É sempre isso É sempre isso Teve uma vez Que eu foguei ele Para não fazer isso Mas porque o cara Estava com dois de vida Aí eu matei o cara Porque não é deixar Com dois de vida Vou deixar com dois de vida Não faz sentido Segunda que eu acho Essa arte do Sorin maravilhosa Por último Não menos importante O pai da Dromoka O Guin Ou seria o Nicol Bolas O pai da Dromoka O Guin e o Nicol Bolas Eles são um casal Eles são amigos Eles são inimigos Eles são inimigos Que se amam São amigos que se odeiam Quem é o Guin E quem é o Nicol Por que os dois São precursores Dos dragões Por que? E por que do Guin Não está no Ur-Dragon Do Commander? Hein? Por que? E os Paths Será que volta? Muitas, muitas questões A gente tem em mente Aqui na hora que a gente Está fazendo os deckbacks Enfim O Guin Ele é legal Porque é o seguinte O menos X Dele Exila todas as Permanentes coloridas Enfim Com o custo Convertido Igual Inferior a X Legal fazer Para limpar Board de tokens É legal Para você se livrar Daqueles terrenos De stacks Se o Gadoc Não tiver em campo Você faz ele Exila todas as Paradas que deixam O deck Mais stacks Mais control Então ele é bem Versátil E o ult dele É maravilhoso Eu acho que Essa carta nunca foi Bem construída Sabe? Eu acho que ela é muito Forte Porque ela faz Enfim Mas oito manas Né gente? O meu deck Também vai contar Aí gente Com Quinze Feitiços Exumar É legal assim Você sai com o Exumar Na mão Com dois terrenos E com o Raku Com o Lamog Enfim Você compra uma carta Eu vou ter que descartar uma carta Descarta o Lamog No próximo turno Baixa um terreno No outro turno Baixa outro terreno Faz isso aqui Aí você coloca o Lamog No turno três Ah mas Alex Ele não vai Desencadear habilidade Lá de Né Você Ter que Exilar as cartas Do cara Beleza Beleza Mas tem um 10-10 Indestrutível No turno três E aí? Quem que pode Com um negócio desse? Ninguém pode Com um negócio desse Última sentença De bom turno Três manas História de tuas criaturas Teus terrenos Não desviram No próximo turno De virar Cara Se o Se por três manas Eu destruo Todas as criaturas Eu não preciso desvirar Os terrenos Eu dou meus terrenos Pro cara Vale muito a pena Vale muito a pena Eu acho que vale Muito a pena Não te expõe Porque assim O cara vai ter que Recomeçar o jogo A menos que o cara Faça uma parada Lá bem bacana O cara vai ter que Recomeçar o jogo Do zero Read the Bones A melhor carta Uma carta de compra De cards Na minha opinião É essa e uma de Shadows Que é instantânea Mas eu faço isso Da Scry 2 E comprar duas cartas É muito forte Você ali consegue Ter acesso a quatro cartas Se você quiser Bissec de Queen É um tutor Meio esquisito Normalmente eu uso ele Quando eu to Me faltando o Land Então eu vou lá Tutor o Urborg Ou o Cofre da Cabala Porque eu faço ele Por três manas Tem que ser Tutor uma carta Que custa três ou menos Às vezes até um só ring Ali se precisar É enterrado vivo O legal dessa carta aqui É porque assim Se você estiver no late game Você tutora uma carta Que é para combar o jogo Para finalizar o jogo Um Haku Um Lamog Enfim qualquer coisa Se você estiver no início do jogo Você também consegue Para fazer de repente Melhorar a sua estratégia Você pode Terrado vivo Se tutora até três cartas Do deck E põe no cemitério Até cara de criatura Para você poder Contencializar o uso Da Showbred Tutor diabólico Você pensa em apresentações Você vai conseguir lá Vai conseguir ele Tutorar as cartas Que você precisa Vai ter um estalo No Ether Pá Esse é o estalo Do Ether Que vai remover Todas as fichas E todos os marcadores De todas as permanentes Também contra decks De planos walkers Guia da inquietação Esse aqui é legal Eu lembro até hoje Do Bazan Bazan é um amigo meu Um beijo Bazan Que ele falou Que não tinha Tutor Tutorava artefato Só apenas O artefato do cemitério E alguém aposta Então você pode Todar uma carta De criatura O artefato De qualquer cemitério E pôr no campo de batalha É melhor de tudo Você embaralha ele No deck de novo Cinco manas Se você conseguir Gastar uma carta De qualquer cemitério Não é uma carta de criatura Petição obscura Então cinco manas Vai tutorar uma carta Se tiver ali A maestria com magia Vai adicionar três manas Que vai ajudar você A conjurar a mágica Que você já pegou Às vezes eu uso isso aqui Para conjurar Liliana Ou às vezes até Uma vez eu usei Para dar o Do bom Cerne do destino Depois de Danação Inclusive está faltando No deck Se alguém estiver passando Assim Ou quiser contribuir Aqui com o cabrito Você pode doar Uma danação Para mim Porque está difícil De achar Eu acho que Depois de Nação É uma das melhores Removals globais Que tem Porque enfim Cinco manas É um custo Bem baixo Agora ela vai diminuir O valor Porque saiu no deck De dragons Bem bacana Eu acho que Em qualquer deck Tem que ter esse Preto Que tem que ter Esse removal Ok Increasing ambition O legal de você Primeiro que Essa carta é maravilhosa Vocês já repararam Como Deixa eu te dar Um foco aqui Nossa Nossa senhora Deixa eu te dar Um foco aqui Nela Foca cacete Vocês já repararam Como Esse desenho Aqui Ele é parecido Com esse desenho Aqui Eu acho isso Muito legal Milhas As pessoas Devem viver E morrer Sem notar isso Mas Eu acho Isso muito Fantástico Nessa carta Eu acho Essa arte Maravilhosa Eu quero um Playmatch Com essa arte Se alguém tiver Um playmatch Com essa arte Entra em contato Comigo Deixa o contato Aqui embaixo Eu acho Demais Essa arte Aqui Inclusive É um dos motivos Que está no deck Por causa da arte Não é nem Tanto por causa do efeito O efeito dela É maravilhoso Também Mas é Por causa da arte O que ela faz Ela tem Flashback Também Então você Além de Torar Para uma Carta O flashback Tora duas Então é muito 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 Da hora Então vamos para a próxima Revelação Diabólica Você faz Para 5 E X Só torar X Cartas Dispensar Apresentações Com o deck Rampando Do jeito Que rampa Não precisa De muita Apresentação Não Decormank Selection Um excelente Removal Embora seja Muito caro O que acontece Você vai destruir Todas as criaturas E você vai pegar Uma criatura Dessa que tiver destruída Dessa turn E colocar em jogo Sub-seu Controle E vai exilar Isso aqui Beleza Beleza É a hora De você tirar Aquela Aquele Voremplex Do campo É a hora De você tirar Elash Norn Tirar aquela Sabe Aquela Iona Que não foi feito Para preto Pelo amor de Deus Tirar aquele Bicho chato Tá Americano Ou então Aquele milharal De coisa ali Que tem ali No deck Do oponente No campo Do oponente Você limpa aquilo E ainda Toma aquilo Para premium Muitas vezes Eu faço isso E devolvo A xodrete mesmo Vai daí Voltar as criaturas Sabe Como No gasto De garruque No rastro De garruque Também Destrói todas as criaturas Do oponente Thrones walkers Também Né E por último A melhor Carta Preta Da última edição Da hora De devastação O tormento Do granizo Flamengente Gente Essa carta Aqui Ela é muito Forte Né Você paga 2 manas Mais x E repete o processo X vezes Né O cara ou toma 3 de dano Ou descarta Uma carta Só que forma Permanente Isso pode servir Para duas coisas Uma para matar Letal E outra Para você Ferrar Com a estratégia Do cara Eu consigo E ir para 30 40 E o cara Sai correndo Chorando E por último Galera Minhas 3 mágicas Instantâneas Tá O veritido De guete Faz o cara Seguirificar uma criatura E perder um de vida O cara O cara está Narset O cara Conjurou Narset Você erra Passa preferência Para ele O cara Vai dar Vou Equipar Aí você faz Resposta Faz o cara Seguir Ficar uma criatura Não é tão Útil Mas enquanto Você não consegue Fazer isso aqui É muito bom Queda do herói Você é criatura Alvo Planeswalker Alvo É Você tirar aquele Planeswalker Tá te enchendo Teu saco Ali Você não tem Tempo Ali Para esperar Ali O Experzite Ali Ou Tifa Blood Então Faz isso aqui Por último Norte importante Scorn From Existence Eu acho linda A arte Também Dessa carta Embara Seja Meio Cruel Você Exila A permanente Alvo Também Para lidar Com artefato Lidar Com encantamento Que você não Tem muita dificuldade Em lidar Ou aquele Bicho chato Também Que você Não consegue matar O cara Fica fazendo cópia Todo turno Para o cara Continuar Vocês viram ele De uma vez E acabou Com a graça Gente A princípio É isso Espero que vocês Tenham gostado Eu sei que Demorou Para eu fazer Esse deck Para vocês Mas Espero que vocês Tenham gostado Do Resultado Bom gente Por hoje É isso Espero que vocês Tenham gostado Do deck tech Da show dread Se vocês gostaram Dê o seu like Se inscrevam No canal Compartilhem Com seus amigos No seu grupo Do whatsapp Da internet Na sua loja Compartilhem Passam lá A palavra do commander Se propagar Pelas eras E também Se vocês quiserem Contribuir Com o cabrito montês Ser nosso chefe Ter acesso A conteúdo exclusivo Do cabrito montês Também Poder Pautizar Nas nossas pautas Porque você não Vira nosso padrinho Contribuições A partir de Um real Você já vira Nosso chefe Às vezes Se você Deixar ele Tomar um café No mês E contribuir Com a gente Você tem Um retorno Muito legal Falando sobre O formato De jogo Mais legal Que existe Falando sobre O moderno Falando sobre O T2 Tendo essas informações Inclusivas Que podem dar Um card De advantage No final das contas Já pensou nisso? Então é isso galera A sua bravura Honra a todos nós E até a próxima E até a próxima